e bem-vindos ao canal bem-vindos a mais um vídeo continuando aqui no Red Dead RG22 vamos dar prosseguimento da fazer essas bolsas e vamos ver agora vamos fazer essa bolsa de previsões mas como fazemos ela primeiramente temos que aprimorar a carroça de previsões duas vezes no registro então basicamente aproveitar para estar aprimorando o momento aqui vamos aprimorar tudo aqui no acabamento para dar aquela melhorada básica para que possamos no caso para fazer as bolsas que são muito importantes aqui no registro lembrando está no capítulo 2 para mais tarde depois das missões dos Traus para poder liberar esse item aqui então vamos no registro aqui e então primeiramente temos aqui a opção de aprimorarmos a carroça dos Traus de remédios vamos aprimorar que tem dinheiro sobrando aqui melhor para o último nível a carroça dos Traus cortei mais medicamentos para ser utilizado aqui na no acabamento e vamos passar para o outro lado que é para acabando de mantimentos aqui vamos aprimorarmos a primeira parte o bom sorte para o outro lado que é bom e para o último jogo bugou importante também a munição já estão aprimorando também e aí já poderemos no caso estar fazendo umas coisas usa por mais uma vez tem dinheiro sobre ela que tem 600 dólares então vai dar para todas as vezes possíveis e também pode aprimorar cabelo dutch vai dar para fazer a viagem rápida importante também enfim mais uma vez tem dinheiro sobrando se eu consegui aprimorar no piercing se eu não consegui aprimorar no piercing que dá esse bug às vezes no piercing se eu não conseguir aprimorar ela no caso eu não consigo fazer a bolsa basicamente no piercing isso é um motivo ou não dá para comprar cimento frutas frescas e tudo mais que eu vou comprar maravilha que tava eu bugado que mais vai para cima consegue fazer comprar enfim beleza novamente tá quase no último nível que tá acabando o curso isso aí podemos desbloquear essa bolsa no caso é importante também e já está tudo os conformes vou deixar deixando o caso para o último do arturo mas também então basicamente é o que tínhamos para essa prova de agora então basicamente agora vamos ver lá o que vai precisar para fazer essa bolsa que é um pouco carinho também basta já vai ser melhor que as anteriores cadê acabando por são aqui na frente basicamente agora temos alimento suficientes tudo tranquilo tudo branquinho então tirando para o momento bolsa então liberando aqui a bolsa de prisões fazer ela vamos precisar de um couro de viado perfeito uma pele de visão perfeita e uma pele guaxinim perfeita então a guaxinim aí faz achar, a prova da baga já tem visão também não é tão longe daqui perto de valentine se encontra os por ali então basicamente é o viado tem a fase de achar então não é recurso tão difícil quanto assim mas é uma bolsa interessante é bastante previsões então mais ou menos é isso aí então vamos atrás de recurso para conseguirmos estar retornando aqui para trás fazendo esses itens estamos no lugar aqui que você pode encontrar os guaxinim e também o boi no caso na frente já tem um guaxinim ali ali ó 3 estrelas maravilha e logo que atrás de mim tem uma fazenda onde você encontra o boi fazendo aqui na frente mostrando o mapa onde fica esse local aqui estou aqui ó bem na Herthans Overflow que essa região aqui bem aqui no é Gutry Farm Gutry Farm você encontra você está bem perto da mina de ranch esse local você encontra tanto o tolo daquela família atrás quanto por isso você pode encontrar o guaxinim então vamos pegar esse couro aqui basicamente lógico que você pode encontrar em outros locais também lá próximo do é da do próprio acampamento do capítulo 3 aqui no Red Dead você pode encontrar no caso o guaxinim também lá mas aqui é um local interessante que tem um pau de vários dedos então seguindo esses rios geralmente o guaxinim não é tão difícil de encontrar a gente seguir esses rios geralmente você vai encontrar os guaxinins e basicamente então é uma região interessante e aqui atrás você vai encontrar o boi é lógico que esse boi é esposa somente um e geralmente ele vai vir aí pode vir com duas estrelas pode vir com uma estrela ou com três estrelas o ideal é vir à noite que a noite os caras não estão por aqui se você vier de a estrela da rua é grande você pode atirar em você aqui está ali o boi o boi devon esse que vai ser o o animal você tirar o couro dele para fazer a melhoria é lá no no acampamento no caso na cabana do Arthur é lógico tem outro local você encontra esse boi também que é na fazenda aqui embaixo das Braithwaite bem aqui na em frente do Braithwaite essa região aqui embaixo você pode encontrar dois estouros também não é sempre que você está por lá mas geralmente ao chegar você encontra esse estoura também só que não é certeza também que vai estar lá às vezes está às vezes não está só que lá o BO você tem que matar na bala porque geralmente é lá não dá para matar o touro laçando e na facada não sei por que motivo então basicamente essa fazenda aqui é o lugar mais fácil você vai pegando esse touro é lógico que geralmente spawna nível uma ou duas estrelas se você não encontrar ou somente ficar mata o animal dorme no acampamento um dia no outro e geralmente depois vai spawnar novamente aí você vem e volta a matar novamente então é uma tática que às vezes funciona às vezes não mas geralmente funciona soltou matá-lo aqui agora você perde um honro você está matando um animal de alguém então basicamente faz isso vai ali dorme da noite para outra e volta aqui normalmente para ver se o animal spawnou de novo depois enfim tivemos um pequeno imprevisto que os bisões debandaram mas mesmo assim vamos ver se eu acho aqui três estrelas que no caso sim o que grita três estrelas enfim vamos pegar aqui o rifle mais próximo possível vamos formar o tempo a chuva então os bisões vão se pensar correndo está aproximando então basicamente agora temos que achar novamente o três estrelas aqui para o tiro dele o mesmo esse estrelas não isso aqui já é vou pegar essa hora para acertar um tiro de tal porque se esse tiro não derrubar no local não vai dar com o três estrelas o bisão somente um tem vários mas o bisão é de um então vamos somente jogou por isso aqui e estamos retornando para o acabamento lógico ainda falta mais o couro de boi ainda temos que pegar para aprimorar o acabamento mas é no momento precisamos do couro de visão fazer uma bolsa então basicamente é isso vou tirar aqui o couro de visão ela é perfeita então maravilha vamos retornar para o acabamento já que no caso não dá para levar dois couros desses grandes aqui exceto se tivermos outro cavalo mas costumente somente com um cavalo aqui é lógico eu posso domar outro no caminho estar levando o outro couro já tem um banho de cavalo ali embaixo acho que eu devo ter apelado o cavalo ali para estar me levando um couro de boi lógico próximo daqui tem uma fazenda também na qual tem um boi vamos ver se tem um que está perfeito agora que estamos aqui no acabamento vamos doar então aqui a pele de vacininha lembrando fazer a bolsa precisa de essa aqui enfim vamos fazer aqui nossa bolsa bolsa de provisões uma bolsa interessante não é tão boa quando a bolsa lenda do oeste que é a melhor bolsa que tem no jogo mas provisões também é interessante fazer aqui aumenta a quantidade de todos os tipos de provisões que podem ser levadas é interessante essa bolsa aqui aquela básica na capa do vídeo basicamente temos aqui nossa bolsa de provisões a próxima que será feita será a bolsa de materiais vai precisar de couro de viado que é fácil de conseguir couro de javalita é muito fácil de conseguir e couro de iguana couro de iguana o interessante é estar aqui no capítulo 3 é que naquela ilha logo em frente você vai encontrar as iguanas é só a gente trazer até lá pegar as iguanas e estar tirando a pele mas enfim comércio chegando para o final de mais um vídeo espero que gostasse mais esse até a próxima valeu